E aí, galerinha do bem? Beleza? Aqui quem fala é Celso Guerrero na área. Bom, galera, mais uma vez trazendo mais um gameplay para o nosso canal. Jogo recentemente lançado na Play Store para Android, Grand Theft Auto de Battlefield Stories. Resumindo, GTA de Battlefield Stories, que foi lançado para PSP, se eu não me engano, e para computador. Beleza? Estou testando ele no Moto E, segunda geração 4G. Está rodando bem de boa. Vou mostrar aqui as configurações que eu botei nele, para vocês verem que eu não estou mentindo. Estou jogando ele na qualidade máxima, rodando ele no talo. Beleza? Está aqui Dynamic Shadows no On, está ativo. Detalhe do jogo está no Auto. Detalhe do cenário também está no Auto. E a legenda está ativa, que não vai influenciar em nada praticamente a legenda. E o áudio está ativo também, né? Óbvio. Então, beleza. Aqui no Game Site não tem nada para colocar. Beleza? Controle, controle. Não tem nada para mexer. Então, beleza. O gráfico do detalhe do jogo está no Auto. Está rodando ele no talo. E está bem de boa no Moto E, segunda geração. Bora começar aqui o jogo. Vou resumir aqui onde é que eu parei. E bom, eu confesso para vocês que eu fiquei com aquele receio do jogo estar mal otimizado para uma Moto E, segunda geração. Porque o GTA San Andreas, para quem não sabe, ficou uma cagada nos processadores Snapdragon, todas as séries. E não estava rodando muito bem. Vou tirar o rádio para o rádio aqui. Vou deixar o rádio soltando. Então, e até que eu confesso que o jogo me surpreendeu, a Rockstar. Ela, pelo menos, fez um bom trabalho nesse jogo. Deixou ele bem otimizado para os processadores recentes. Então, eu não tenho o que reclamar. Eles fizeram um ótimo trabalho. Ainda mais que essa daqui é a primeira versão do jogo. Ainda pode melhorar ainda mais a performance do jogo e corrigir os bugs. Então, é isso aí. Eles fizeram um ótimo trabalho. Eu espero também que eles possam estar corrigindo o problema do GTA San Andreas. E o GTA Vice City também. Que eles possam deixar melhor nos processadores atuais. Estou dando melhor, né? Mas, enfim, o jogo está rodando muito bem aqui. Está susto. Está tranquilo. Está favorável. Então, beleza. Está rodando de boa. Como você pode ver, não se está dando travamento, escroto. Como eu estudava no GTA San Andreas ou Vice City. Está rodando de boa. No máximo, o que dá aqui é um slowdown, assim, bem de leve. Mas, o slowdown, ele é mais por causa do aplicativo de gravação de tela. Então, é isso aí. O jogo, sem um aplicativo de gravação de tela, ele roda, tipo, muito de boa. Não dá nem slowdown. Fica praticamente 60 frames. Então, está bem tranquilo. Bom, é como eu disse. Tietapuxa. Vou cair na água, não. É como eu disse. Esse jogo aqui, ele... Ele era uma versão do... Do GTA de PSP e de computador. E, na minha opinião, como eu já tive um PSP e também um computador. Eu acho que o gráfico aqui está bem melhor. Parece que eles remasterizaram os gráficos. Para... Android, né? Vai daqui, tio. Mata todo mundo. Então. Cara, matei todo mundo ali, mano. Caralho, sou o bichão mesmo, hein. Cara, tem metrô aqui, mano. Que louco. Será que tem como eu pegar aqui? Perdi a estação. Tá. Como eu disse. Aqui está rodando de boa. Meu Moto E tem o Snapdragon 410. Está rodando bem tranquilo. Eu não sei como é que vai estar no celular de vocês. Mas eu posso estar garantindo que vai rodar muito bem no Moto E. Segunda geração. Então, eu não vou... Vou prometer que vai rodar muito bem no celular de vocês. Porque a Rockstar, ela faz uma pérola muito boa, né? Tipo, tem um celular ali que tem um hardware de uma calculadora e o outro tem um hardware de uma Ferrari. E o que tem um hardware de uma calculadora roda o jogo muito bem. Enquanto o que tem um hardware de uma Ferrari dá umas cagadas no jogo. Com mais falta de otimização. Então. Eu vou estar disponibilizando o link aí nos comentários. Não vai estar na descrição do vídeo. Porque se eu for ficar na descrição do vídeo, eu vou tomar um strike da Google. E se eu tomar um strike da Google, não vai ser legal para o canal, né? Eu vou perder o canal e vai ficar boladão as coisas. Então, é melhor disponibilizar nos comentários para não ter problema depois. E a guardinha aqui, ó. Quer brigar, tio? Eita, porra. Caralho, mãe. Deixa eu correr. Não sei o que ele está apelando, né? Morri. Caralho. Fui capturado por uma estrela aqui. Que feio. Aqui está mostrando onde é que eu paro, onde eu morro. Então, beleza. Vocês podem estar vendo aí. Está dando de boa. O jogo pesa em torno de 2 GB, mais ou menos. O peso da OBBD pesa 1 GB e 880 MB. Mais 56 MB do APK. Então, praticamente dá aí 1 GB e 900 MB. Beleza? Então... É isso que eu tenho para falar para vocês. O jogo está rodando tranquilo. Está bem otimizado para os aparelhos atuais. Está bom, já entendi. Vou pegar um carrinho da polícia aqui que eu sou vida louca. Estou louco, mano. Olha o carro da SWAT ali. Estou louco, tio. Vou roubar esse carro. Show. Agora é invasão. Deixa eu roubar esse carro aqui que eu sou vida louca. Ah, que droga, mano. Oxe. Ele não veio me bater, não? Que palavra foi essa? Caralho, de novo. Eu sou muito ruim, na real. Bom, o jogo está muito bom. Gostei dele. Para você que curte o GTA, acho que você vai gostar muito também, beleza? Alkistar fez um bom trabalho nesse jogo. Tenho que elogiar eles. Então, está tranquilo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, beleza, galera? Deixa aquele velho joinha, compartilhem com a galera. Se vocês quiserem, também pode estar, sei lá, mostrando para um colega de vocês, amigo e tal. Enfim, vai me ajudar bastante. E se inscreva no meu canal para também ficar por dentro das novidades. Eu vou tentar também estar postando os jogos famosos, recentemente lançados, para postar no canal para vocês ficarem atualizados com os jogos recentemente lançados. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer erro aí ou falhas pode estar comentando. Qualquer dúvida também pode estar comentando que eu vou responder vocês, beleza? Então, é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.